Fantástico! Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra recapitular Tudo que tem de novo na 1.4.6 Não é mesmo galera? E agora estou aqui eu com a câmera Ah, olha Tudo bom com vocês? Esse olhar aqui não é muito atrativo Mas vamos aqui ao que interessa Bom, essa daqui é a nossa ilha, né? A ilha das snapshots Temos aqui várias coisas importantes Temos aqui o negócio dos foguetes O negócio das alavancas e tudo que dá pra botar Naqueles blocos ali agora Aqui temos o novo bloco O Nether Brick Slab E aqui Temos o nosso lançador de foguetes Que lança muitos foguetes Pra gente comemorar o fim do ano Natal, né? E tal, né? Bom, aqui temos onde a gente encanta os livros E tal E nós vamos recapitular tudo isso neste episódio, galera De Minecraft E a primeira coisa que eu quero falar Aqui com vocês é sobre a adição Dos fogos de artifício, né? Porque é a coisa mais comentada Nos últimos tempos É a adição dos fogos de artifício E... Ué O que que tá acontecendo? Tá Ficou tudo escuro aqui, galera Pera aí Que eu vou ver o que tá acontecendo E... Caraca Meu PC desligou Vocês estão me ouvindo? O que está acontecendo? Mas o que está acontecendo? Não estou entendendo Meu Deus Meu Deus Não estou entendendo Ainda não estou entendendo Ainda não estou entendendo Ainda não estou entendendo Eles estão me ouvindo